Música Trazendo de lua o amor É você É ficar ali que eu quero ver Moeta quero ver virar Na hora em que o amor chega O amor é rei que não se lembra Sua voz eleita no mar da luz É ficar Preparar o cara que juzgar É falta de calmoção E a cura de luz fica junto Ei, ai, ai, ai Da ilha de Itaparacá Preparar o cara que juzgar Preparar o cara que juzgar Preparar o cara que juzgar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto